Rapaziada, bora começando mais um vídeo, é um pesado aqui na área e dessa vez muitos de vocês tem muita curiosidade Será que eu levo muito em quadro com o meu polão desse jeito rapaziada? Com estilo de corrida, o carro modifiquei inteiro, o carro tá totalmente mudado, irreconhecível Nem dá pra falar que esse daqui é um polo mais, porque desde escape, aerofólio Então o meu polo é o único desse jeito aqui no Brasil, inclusive com aerofólio rapaziada Esse carro aqui tá brabo demais, e vamos lá, será que eu levo muito em quadro nesse carro? Inclusive rapaziada, acabei de parar aqui, a polícia parou aqui do lado, apareceu do meio do mato E perguntou o que eu tava fazendo aqui, cara quase foi início do vídeo aí, quase pegou, mas faltou pouquinho rapaziada Então fica nesse vídeo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área rapaziada E há poucos minutos, há poucos segundos que eu parei aqui, a polícia parou aqui mano Saiu do meio do mato e parou aqui, perguntou o que eu tava fazendo aqui Falei que eu tava fazendo um vídeo, cara quase pegou rapaziada, faltou pouquinho Mas mano, vamos falar, será que eu tomo bastante em quadro com o meu polo desse jeito aqui, estilo de corrida Hoje eu vou falar tudo pra vocês, tudo que vocês querem saber Então fica nesse vídeo, eu peço pra vocês deixarem o like Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem Tamo rumo a 30 mil e logo logo a gente vai bater esse número tão sonhado rapaziada Esse aqui é meu polo, meu polo 2008 Cara, esse carro aqui eu mudei muita coisa rapaziada Desde farol, desde ligação de farol que não existia, não ligava Fiz a ligação que muitos tem vontade de fazer né Muitos caras que tem polo aí, tem vontade de fazer a segunda ligação aqui do farol Vocês podem ver que os dois tá ligado O farol original do polo, só liga esse daqui ó Esse daqui eu fiz um projetinho que tá no meu canal também Vocês que não viram, vale muito a pena vocês verem Pra ver como que eu fiz essa ligação O meu carro tá com aerofólio né velho, inclusive você não vai ver nenhum polo aí com aerofólio Esse projeto é único no Brasil Será que esse carro aqui eu levo muito em quadro? E também o que chama bastante atenção aqui no meu carro é adesivagem né, lateral Esse projeto de envelopamento que eu fiz lateral Eu tinha feito outro projeto né, que o projeto ia pegar na parte de trás aqui Mas eu decidi fazer esse daqui que ficou muito top também Desenvolvi, eu mesmo desenvolvi o projeto aqui no meu carro em casa, na garagem de carro Então tá tudo no canal, vocês aí que tem dúvida Se eu realmente fiz em casa, tá tudo gravado no canal Então vale muito a pena você estar conferindo rapaziada E compartilha mano, compartilha pros seus amigos Você que tem um polo, se você conhece alguém que tem um polo Compartilha pra ele ver o meu projeto do meu carro Que eu desenvolvi totalmente na garagem E gastando muito pouco rapaziada Inclusive também, lá do de dentro também fiz bastante modificação Como painel caramelo O volantinho tá um pouquinho zoado ali Mas a gente já comprou um negócio que a gente... Mano, é surpresa, eu vou fazer um negócio no volante aqui Que vai ficar muito bravo rapaziada Eu vou restaurar ele em casa Vai sair vídeo no canal Então fique ligado que logo logo vai ter vídeo Rapaziada, falar pra vocês que... De vez em quando eu levo os enquadros sim A polícia para Mas não chega a ser aqueles enquadros que eu tenho que descer do carro Os caras reviram totalmente o meu carro Só pergunta o que eu tô fazendo em tal lugar Tudo mais Porque meu carro chama muita atenção, cara E é o único na minha cidade desse jeito Então é difícil reconhecer As polícia veio pra lá e pra cá toda vez Eu no trampo também Então eles não ficam parando não rapaziada Nossa, eu pensei que era o Baep ali Uma blazer ali, parecendo o Baep A hora que passou eu já gelei Falei, meu Deus Tomei outro enquadro aqui no meio do mato Em questão de polícia assim É difícil, cara É difícil eles me abordarem Querer ver motor Pra ver se tá mexido Se tem alguma alteração Muito difícil, rapaziada Muito difícil mesmo A não ser que eu paro num comando Que tá parando todo mundo mesmo Aí não tem jeito Mas agora da polícia ficar enquadrando Eu no meio do caminho assim Não acontece, rapaziada É de boa Nessa parte é tranquilo Mas o carro Mas o carro tá da hora, cara Tá da hora demais Vamos sair no carro vlog Vamos explicando um pouquinho mais pra vocês Conversando um pouquinho Porque aqui no meio do mato É meio embaçado, né? Ficar Vai que nós levamos outro enquadro Aqui no meio do mato Você é louco Então bora saindo aqui Estamos no carro vlog Mais um vídeo Vamos colocar o cinto Tinha acabado de parar A polícia já parou Aí o vídeo já começou Será que eu levo muito enquadro? Acabo de parar num lugar No meio do mato Onde eu pensava que Nunca ia ter polícia E a polícia para do meu lado E pergunta o que eu tô fazendo aqui Mas é o trabalho deles Eu gostaria realmente Alguém Carro roubado Essas coisas é meio complicado também Que o pessoal abandona muito No meio do mato, né? Inclusive perguntar também O que tá acontecendo Porque pode estar acontecendo Alguma coisa também Eu não tiro a razão deles Mas Vamos aí, rapaziada Estamos aqui numa rua de terra Então faz tempo que a gente não grava Tendo essas ruas de terra Eu acho que faz um tempão já E vamos até ali E vamos voltar A gente tá no horário de almoço Do trampo, né? Pra vocês verem a correria como que é Pra muitos que pensam que eu sou rico Que não sei o que Não sou nada disso, rapaziada A gente trabalha Domingo a domingo aí Pra tentar aí Fazer os projetos no carro também Inclusive na minha vida aí As coisas que eu quero conquistar também Correndo sempre, rapaziada Então Uma dica pra vocês Você que quer conquistar alguma coisa Você que quer modificar seu carro Mano O ideal A chave de tudo É trabalhar duro, rapaziada Trabalhem duro E você vai conquistar Tudo que você quiser na sua vida Mano Tudo que você tem aí Em projeto Vai sair do papel Então trabalhem, cara Trabalhem Porque nada cai do céu Nossa, aqui tem uns negocinhos Meio chato de passar Mas nada cai do céu E nada é impossível aí Pra Deus E também Você tem que acreditar No seu potencial Agora, rapaziada Voltando ao assunto Enquadro Questão de enquadro Assim é bem raramente Que eu levo Eu pensei que eu ia levar Bem mais enquadro Na parte do escapamento E da adesivagem Também que eu fiz lateral Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo E também o escape Que tá Fazendo muito barulho Também, né Como vocês podem ver Tá com o escape Direto Desde o motor Só com o catalisador Ele tá duplo Até atrás Feito de inox Então o negócio Tá fazendo um barulho aí Vocês Não, vocês tem noção Como que tá Quem entende de escape Quem entende aí De ponteira Tudo mais As ponteiras Inclusive Elas não fazem tanto barulho Quanto o escape diretão Então pra quem entende aí Sabe que o negócio Tá berrando muito alto E tem um monte de vídeo Que eu já fiz aí Passando em alguns lugares Acelerando Mostrando o barulho Desse escape Pra vocês terem noção De como que tá isso Mas, rapaziada É isso aí Em questão de Comando Em questão de Nego me abordar Assim no meio do caminho Raramente isso acontece É muito mais fácil Abordar você Com um carro normal Do que com um carro Diferenciado Da sociedade Porque já é um carro Que todo mundo vê Todo mundo conhece Todo mundo sabe Onde tá Os lugares Que frequenta Porque você vai ver O carro lá Não tem como E como o meu carro É o único Na minha cidade Não tem igual E ele acaba Ficando muito conhecido Inclusive Pela polícia A polícia Sabe Sabe ver Alguns lugares Porque a polícia Tá pra lá e pra cá Fazendo as rondas Tudo mais Vê É impossível não ver Às vezes a gente Que tá passando pela cidade A gente reconhece Algum carro Que a gente já viu Alguma postagem Alguma coisa A gente vê onde tá parado Às vezes a gente vê Nos lugares Imagina a polícia Que anda pra lá e pra cá Sabe o movimento Sabe onde você tá Sabe onde você mora Tudo mais Então Acaba acarretando Muitas coisas Mas Falar pra vocês rapaziada É da hora ter um carro Diferenciado da sociedade Por quê? Mano Onde você passa O pessoal Todo mundo olha Não tem quem não olha O pessoal curte pra caramba O pessoal pergunta Quem fez o projeto Quanto custou o projeto Onde eu realizei Onde eu fiz E aí eu falo pra rapaziada Mano O projeto desenvolvido Totalmente por mim Fiz totalmente Na garagem da minha casa Alguns até falam Ah H Mas O louco mano Você fez na garagem da sua casa Eu acho que não Pros caras que acham que não Eu já falo lá Mano Se inscreve no canal Olha lá O canal Lá tem uns vídeos Tudo que eu fiz no meu carro Tá tudo no canal Não deixa eu mentir Que eu mesmo realizei Os projetos E lancei no meu carro Então tá tudo no canal Mano Não tem por que eu mentir Sobre uma coisa Que tá no canal Que eu gravei Que eu mostrei pra vocês Que realmente Dá pra fazer em casa E eu fiz Então eu já falo pra rapaziada Mano Você tem dúvida Vai lá no canal Lá E vê lá Então é um projetinho Que deu bastante aí Audiência na minha cidade Audiência no meu canal Também no Youtube E raramente Eu tinha acabado de parar Por isso me parou Perguntou o que eu tava fazendo E tudo mais Mas você pode ver Que é uma abordagem tranquila Não é aquela abordagem De descer De ver motor De não sei o que Não Bem tranquila E quando meu carro Tava normal Eu já levei em quadro Mais pesado Do que quando Agora que eu protei ele Modifiquei Fiz as coisas Então pra você ver A diferença Como que é É um negócio Meio Meio confuso Assim sabe Mas pra dar pra vocês Cara Eu curto demais Esse carro aqui É um dos carros Do meu sonho Eu sempre tive vontade De desfechar o carro O meu carro Modificado Estilo Need for Speed Pra quem jogou Need for Speed No passado Sabe o que eu tô falando Sabe como que é A sensação de você Tá indo num carro Diferenciado Num carro modificado Num carro de corrida Muito top Uso no meu dia a dia Né É Então ele não é Só a plotagem E a parte estética De Que eu falo Que é de corrida Não Também eu mexi Na parte do motor Gastei um pouco de dinheiro Aumentei potência E logo logo Tá vindo filtro Filtrão esportivo Rapaziada Filtrão esportivo Tá vindo no meu carro Logo logo Aí vai tá estralando Falta pouco pra vir Não tá sobrando muito dinheiro Por isso que eu falo pra vocês Às vezes Desfortalecer Mano Compartilhar os vídeos O próprio dinheiro Que a gente ganha No canal Que a gente investe Tudo no carro Pra trazer projetos Pra vocês Pra mostrar Que é possível Gastar pouco Aí fazendo modificação Do seu carro É que às vezes Não sobra mesmo É muita coisa Mas vamos que vamos Rapaziada Pode parar nunca Correr Esses corridos Sempre né mano A correria Monstro Não para A gente também Não para Também de sonhar Correr atrás Dos projetos É um negócio Que eu gosto Então não tem O pessoal fala Critica Tudo mais Mas Aquelas críticas Daquelas pessoas Que ficam falando mal Do seu projeto Tudo mais São pessoas Que não tem carro E às vezes Não tem nem projeto Na mente E às vezes Simplesmente Sente alguma Certa Inveja Aí também Entendeu Mas é assim Mesmo Rapaziada Eu sou rico Pra muito Pense Que eu sou rico Tudo mais Isso aí Não sou E não ganhei Nada de malpete De beijada Não Até meu pai Me deu As coisas Que eu tenho Tudo conquistado Por mim Mesmo Mas vamos que vamos Rapaziada Não pode parar nunca Se você tem um sonho Espero que vocês curtam Compartilhem o máximo Que vocês puderem Tem que ter um amigo Que tem um polão Compartilha pra ele Chegando Nosso canal Ajudando Fortalecendo Curtindo também Nossos videão Que tem vários Vídeos de projetos Vários vídeos mesmo De projetão Mas não param E é isso Rapaziada Vamos que vamos Obrigado por tudo De coração Estralhem no like Compartilhem Tamo junto É nóis E vui mesmo